Venda de ingressos antecipados para a Copa do Nordeste. O jogo da quarta-feira para Riva e Fortaleza, às 21h30min, no Estádio Albertão. A venda antecipada está na promoção. Arquibancada Popular, R$ 20,00. Arquibancada Cabine, R$ 30,00. Cadeiras, R$ 50,00. Na quarta-feira, depois do meio-dia, vêm preços normais. Arquibancada Popular passa a custar R$ 30,00. Arquibancada Cabine, R$ 40,00. E cadeiras, o preço de ingresso vai custar R$ 60,00. Arquibancada Cabine, R$ 50,00.